Olá, tudo bem? Aqui quem está falando pelo campus. Essa é a semana do e-mail marketing. Mas, nessa semana do e-mail marketing, eu vou falar de WhatsApp. Aí você pode estar perguntando assim, o que tem e-mail marketing com o WhatsApp? Tem tudo a ver. Os dois são relacionamento. Você vai se relacionar com as pessoas, com os seus leads. Então, os dois podem fazer isso. Tanto o e-mail marketing, quanto o WhatsApp. Então, o que você tem que fazer para você vender no WhatsApp? O que você vai ter que fazer? Você vai criar grupos no WhatsApp. Lista de transmissão. Você pode criar uma lista de transmissão. Criar um grupo de WhatsApp. E você pode criar conteúdos. Cria conteúdos no Instagram, no Facebook. E comece no YouTube também. Criar vídeos também. Se você não gosta de criar vídeo, cria uma postagem no Instagram, no Facebook. E convidando as pessoas para entrar na tua lista. No seu grupo de WhatsApp. Onde você vai falar mais sobre aquele assunto. Onde você vai soltar ali vários materiais. Vários conteúdos que possam contribuir com as pessoas. Então, você vai atrair aquelas pessoas. Aquelas pessoas que gostam daquele assunto que você está falando. Ou daquele produto que você está querendo promover. Se você tem um produto físico, então é melhor ainda. Se você tem um produto físico, é melhor ainda. Porque produto físico, você pode, através de uma mensagem, você conseguir vender. Produto digital não. Produto digital, você precisa ainda criar conteúdo. Vários conteúdos. Para tirar as objeções das pessoas. Para que ela veja que aquilo dali vai contribuir na vida dela. Que ela vai ter liberdade financeira. Que ela vai resolver um problema. Resolver um problema. Então, crie grupos no WhatsApp. Ou em lista de contato. A partir do momento que você começa a colocar um conteúdo. A criar conteúdos. As pessoas vão te procurar. Para tirar dúvida. Vai ver que você sabe de alguma coisa. Você sabe daquilo que a pessoa ainda não sabe. Então, você vai criar conteúdos. E vai atrair essas pessoas. Você vai atrair essas pessoas. E elas vão entrar no seu grupo de WhatsApp. Você vai criar lista de transmissão também. Aquelas pessoas que te procuram. Quantas pessoas não me procuram hoje em dia? E me procuram para tirar dúvidas sobre e-mail marketing. Sobre o programa Sending Blaster. Então, eu coloco tudo em uma lista de transmissão. E aí, eu crio conteúdos para elas. E depois, eu vendo para elas. Mas, produto físico. Eu também vendo produto físico. Então, produto físico. Eu já começo a mandar. Quando eu tenho uma promoção. Eu mando. Eu criei uma lista. Uma lista no WhatsApp. Lista de transmissão. De várias pessoas que já compraram comigo esse produto. Então, eu ofereço para elas de novo. Porque já são meus clientes. Já são pessoas dos meus clientes. Então, eu ofereço para essas pessoas de novo. Esse produto físico. Então, é assim que eu faço. É assim que eu faço. É assim que você tem que fazer. Então, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. É tudo relacionamento. O e-mail marketing. É relacionamento. E o WhatsApp também. E o e-mail marketing. A gente sabe que muitas pessoas não abrem mais o seu e-mail. Mas o WhatsApp sim. Isso aí também serve para o Telegram também. Serve para o Telegram também. Você pode criar uma lista lá no Telegram. Não só no WhatsApp. Mas também no Telegram também. E começar a criar conteúdo. E chamar essas pessoas lá para dentro do grupo. E aí depois você faz o relacionamento. Até conseguir vender o seu produto. Tá bom? Então, é isso que eu queria deixar para você. Essa é uma dica. Uma dica para você vender. Através do WhatsApp ou Telegram também. Se você tem o Telegram. Eu não gosto do WhatsApp não. Eu tenho o Telegram. Então, você também o Telegram é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, é isso que eu queria deixar para você. Um grande abraço. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau.